Minhas impressões sobre o ensaio dos Encourados de Pedrão. Esse artista destacado que já percorreu o planeta inteiro com suas lentes geniais, que é o Armando Correia Ribeiro, trouxe pra gente a força do sertão e a contemporaneidade da luta desses homens que são os vaqueiros. Os Encourados de Pedrão foram um grupo de entre 39 e 40, existe aí uma pequena controvérsia, mas entre 39 e 40 homens que saíram do sertão conduzidos pelo padre Breiner pra vir lutar em Salvador na Guerra de Independência. Eles continuam lá, os vaqueiros de Pedrão continuam lá, pelo trabalho que fazem de preservar a memória desses homens e ao mesmo tempo pela importância da sobrevivência, continuam com seus jibons de couro, com sua roupa, com seus encourados, porque o nome vem daí, são roupas de couro, é uma armadura, vejam que coisa, que coisa simplesmente fantástica, pensar que nós tivemos os nossos cavaleiros aqui, ao invés de armaduras de ferro, eles usavam roupas de couro, chapéu de couro, isso é mágico, é mágico, o elmo deles era o chapéu de couro e esses homens tiveram um trabalho fantástico, assim, voltaram todos vivos, eu preciso pontuar isso pra vocês, voltaram todos vivos depois da batalha, habilidade com os cavalos, os portugueses não tinham cavalaria, então nós usávamos os cavalos que eles não tinham, isso facilitou um pouco mais, assim, pra diminuir a discrepância da luta entre os nossos soldados libertários do Exército Pacificador e os portugueses muito bem armados, então, e aí o Armando coloca, esse modelo ficou muito bem, e coloca o cara numa moto, num cavalo de aço, num ambiente rural, é lindo, a paleta de cores está fantástica, a textura está linda, parabéns ao Armando Corrêa Ribeiro. Eu sou Ricardo Carvalho, eu sou o curador da mostra, da exposição Verdade e Liberdade.